Música Fala rapaziada do Portugia 15 Gameplay, estamos juntos aqui para mais um gameplay de Super Mario World Agora na fase da Night Plans 1 Bom, essa fase é a primeira fase vermelha, o que isso significa? Essa fase tem mais de uma passada, tem mais de uma forma de passar dela E nessa gameplay nós vamos passar das duas formas possíveis de passar dela Ih, perdi o esquema, vai pra lá, vai pra cá Eu não posso correr, porque se eu correr eu mato o bicho Pena, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá E pena Vamos flutuar, vamos voar, que é a parte mais legal desse jogo, é quando você pode voar Eu não quis voar a fase inteira, porque senão fica sem graça Já que eu já perdi o Yoshi, foda-se, agora eu vou voar o resto da fase Eu tive um pequeno problema técnico Bom galera, deu um pequeno problema aqui, o meu controle se desligou E quando o controle desliga, dá um baita rolo aqui, como você pode ver Eu perdi Grande parte do final da gameplay Mas a gente termina aqui o vídeo assim Eu perdi o final ali, enfim, eu perdi a pena, me fudi pra caralho Mas tamo aí pra continuar e terminar essa gameplay Nós passamos a fase da sua primeira forma Que abre pra direita, como vocês podem ver, na Donut Plains 2 Mas agora nós vamos passar ela pra sua segunda forma Que vai nos levar pra outro lugar, certo? Agora eu vou ensinar pra vocês como é que pega isso No Super Mario World, pra chegar na segunda forma, eles passam na fase Geralmente Você pega uma chade Mas isso não é a regra, tá galera? Tem vezes que pra passar a segunda vez pela fase Você só precisa passar por uma outra passagem secreta da fase Que existe muito no jogo Voar, 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 voar Ó, pegamos vida, levantamos Essa parte que é importante que a gente voa direitinho E voa aqui por cima, galera Pra pegar essa chave aqui E passar na fase pela sua passagem secreta, por assim dizer E completar a Donut Plains 1 com as suas duas formas possíveis E entramos na Donut Secret 1 Bom, espero que vocês tenham gostado Deixa o clicar em gostei, se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau!